Vamos pescar. Você vai como minha isca então. Combinado? Ou põe o passarinho de isca? É doido. Vai levar o passarinho de isca. Não. Não? Não quer morrer não. O que é morrer? É passarinho, não é você? É ele. Ei? Não. Como não? É o passarinho. Não. Você não tem um passarinho? Sim. Nós levamos o teu passarinho de isca. Os peixes vão lá e... Aí nós pegamos os peixes. O que você acha? Não. O que você canta? Yolanda, do Chico Buarque. Maestro Música. Essa canção é mais que mais uma canção Quem dará força e uma declaração de amor Romântica Sem procurar a justa forma Do que me vem de forma Se então calda laça Te amo Te amo Eternamente Te amo Se me faltares Te amo Te amo Por isso Se acaba morrer Quero morrer contigo A minha solidão Se sente acompanhada Por isso Por isso Às vezes Sei que necessito Teu colo Teu colo Eternamente Teu colo Quando eu adquiri Eu bem que estava certo Do que me sentiria descoberto A minha pele A minha pele Vai descindo ao surto Me abris o peito Quando me acumulas De amores De amores Eternamente De amores Se alguma vez Me sinto derrotado Eu abro mão Do sol De cada dia Rezando o credo Que tu me ensinaste Olho teu rosto E digo a ventania Eu well-da Eu well-da Eu eu luta Eterna Recin' Eu lenda EuO lenda Yolanda Eternamente Yolanda José Messias Pode falar